Festas e Eventos TV, um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, pronto atendimento com cardiologista 24 horas. Eu e minha equipe queremos sempre trazer o que há de melhor no nosso estádio e região para você, por isso você é meu convidado para conferir essa matéria agora. Um estilo musical que foi originado de várias culturas, recebendo influências argentinas, paraguaias e dos povos indígenas. O Chamamé, que hoje faz parte da identidade do Mato Grosso do Sul. Para resgatar o interesse por esse gênero musical, o Centro Cultural de Chamamé lançou o seu primeiro festival, que irá fortalecer o movimento chamameseiro no Estado. O festival em novembro vai ser lá no Armazém Cultural, vai ser um festival internacional, nós vamos estar recebendo os músicos da Argentina, né? Porque a grande proposta do Centro Cultural do Chamamé é justamente fazer esse intercâmbio de músicos, de artistas, né? Então nessa ocasião nós vamos não só celebrar o Chamamé, mas receber também esses artistas de outros países como a Argentina, Paraguai, né? E inserir dentro desse evento que vai ser um evento que vai marcar o divisor de águas, vai ser um divisor de águas aqui em Campo Grande no sentido do próprio Chamamé, que é o gênero da nossa terra. Para os convidados entrarem no clima do festival, o evento foi animado pelos Los Garangos. A ideia de criar a associação se concretizou em um espaço que recebe todo dia 19 do mês os apaixonados por esse ritmo. Eu trabalhei 40 anos em engenharia civil, eu sou engenheiro. Quando me aposentei, eu resolvi fazer o que eu gosto. Então reuni aqui no Centro Cultural todos os músicos do Chamamé. Aí como engenheiro eu construí essa casa. E deu certo porque os músicos estão nos prestigiando. E para fechar a noite, Triuado, Castelo e Renato mostrou porque essa música tem tudo a ver com Campo Grande. Quero agradecer a sua visita no nosso site www.eventostv.net E lembrar que você pode compartilhar essas e outras matérias com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri